Bom dia, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá, e hoje eu tô fazendo esse vídeo pra contar pra você como que a minha filha quebrou o braço e se eu não tivesse plano de saúde, quanto que essa brincadeira iria custar pro meu bolso. Esse vídeo não é pra te deixar com medo, e muito menos pra que você mude seus planos ou seus sonhos por causa das informações que eu vou passar nesse vídeo. Mas eu espero que as informações que eu vou passar hoje nesse vídeo sirvam de alguma maneira pra que você se planeje melhor, principalmente se você estiver saindo do país, seja a estudo, turismo ou trabalho com família, com crianças pequenas. Muitos de vocês já sabem, provavelmente já viram aqui no canal ou na minha página do Facebook ou Instagram, que eu tenho uma filha de 6 anos e como qualquer criança normal, ela não para no lugar. Pois bem, esses dias atrás teve um acidente aí, ela caiu, machucou o braço, tava doendo, eu coloquei gelo, começou a inchar, coloquei ela no carro e levei pro pronto-socorro. No pronto-socorro, começou a doer mais e mais, ela tomou remédio pra dor, não passava dor, tiraram o raio-x e viram que o cotovelo dela tava quebrado. Porque era sexta-feira à noite, nesse hospital que eu levei ela, não tinha um ortopedista pediatra de plantão pra poder decidir como que ia lidar com a fratura do braço dela. Então nós tivemos que ser transferidos pra um outro hospital. Mas o outro hospital não era tão longe, é tipo dois quarteirões da onde a gente tava. Chegando no outro hospital, eu conversei com ortopedista pediatra, e ele falou que devido à fratura dela, eles iam ter que colocar dois pinos no braço dela, pra poder segurar o osso no lugar até que sarasse. Só que eles não poderiam fazer naquela noite, que já era mais ou menos umas 11 da noite. Eles iam ter que fazer no dia seguinte, às 8 da manhã. Então a gente ia ter que ficar internado no hospital até a manhã seguinte. Ela ia ser preparada pra uma cirurgia, então ela ia ter anestesia geral, só pra poder colocar esse pino. Que nem cortar, cortou. Foi um pino por cima da pele. E depois eles iam engessar por cima do pino pra poder, como fala, imobilizar o braço. Basicamente foi isso que aconteceu. Ela quebrou o braço às 4 da tarde, às 5 a gente chegou no hospital. Chegou lá, não tinha o pediatra, o ortopedista pediatra de plantão. Nós fomos transferidos pra um outro hospital de ambulância, dois quarteirões dali. Chegou lá, conversei com o ortopedista pediatra. Ele falou que a gente ia ter que ficar a noite inteira lá pra poder fazer essa mini cirurgia, pra poder colocar os pinos e engessar o braço dela. Às 11 e meia da manhã do dia seguinte, a gente já tava em casa já. Então a gente ficou um total das 4 da tarde da sexta-feira até 11 e meia da manhã no sábado. E agora eu vou falar pra vocês quanto que essa brincadeira ficaria pra mim se eu não tivesse plano de saúde. E eu tô falando se eu não tivesse plano de saúde porque o jeito que funciona aqui é o hospital manda conta pro plano de saúde. O plano de saúde vai negociar com o hospital o valor pra poder baixar. E daí desse valor completo eu pago só uma porcentagem do total que o plano de saúde negociou com o hospital. Deu pra entender? Mais ou menos isso. Mas se eu não tivesse um plano de saúde pra poder fazer isso, e diga-se de passagem eu pago quase 600 dólares por mês de plano de saúde pra 3 pessoas. E se eu não tivesse esse plano de saúde, quanto que ficaria? Eu tô vendo aqui, eu abri aqui no site do plano de saúde, aonde eles mandam, o hospital manda conta pro plano de saúde antes de fazer a negociação. Então eu tenho uma lista aqui de quanto ficou cada coisinha que eles fizeram no hospital com a minha filha. O primeiro item aqui na lista foi da imobilização do cotovelo, que custou 3.055 dólares. 3.055 dólares é a conta que o hospital mandou pro seguro. Se não tivesse seguro, o hospital estaria mandando pra mim essa conta. Então pra poder engessar o braço, ficou 3.055 dólares. O segundo item foi a anestesia que eles deram nela pra poder colocar os pinos. Pra ela poder estar dormindo. A anestesia geral, né? Pra ela estar dormindo quando colocar os pinos. Ficou em 1.800 dólares. 1.800 dólares. Seria eu recebendo essa conta se eu não tivesse seguro. O terceiro item, presta bem atenção. O terceiro item, lembra que eu falei que teve uma ambulância que pegou a gente de um hospital, levou pro outro dois quarteirões? Esse é o terceiro item. É o valor dessa corrida de ambulância de um hospital pro outro dois quarteirões. Não demorou nem 3 minutos. Custou 1.100 dólares. O quarto item é a visita do primeiro médico que viu a gente no pronto-socorro. No primeiro pronto-socorro que a gente foi. Ele ficou acho que uns 2 ou 3 minutos com a gente e depois desapareceu. Isso daí custou 759 dólares. Isso porque ele ainda falou que não podia fazer nada e tinha que mandar pro outro hospital. Então ele só viu ela, deu remédio pra dor e mandou pro outro hospital. O quinto item aqui é a tala que eles usaram pra poder transportar ela de um hospital pro outro. Porque eles já sabiam que tava quebrado no primeiro hospital. Então colocaram ela numa tala pra ela não ficar mexendo pra não ter dor pra chegar no outro hospital. Essa tala, malemá, foi feita malemá. Custou 441 dólares. Daí chegando no segundo hospital, a gente viu um outro médico antes do pediatra. Antes do ortopedista pediatra. Essa visita desse outro médico, só pra poder ver ali como que ela tava, custou 795 dólares. O raio-x que teve que fazer no primeiro hospital e depois teve que fazer de novo no segundo hospital porque eles não conseguiram transferir os arquivos do primeiro hospital pro segundo ficou em 65 dólares no primeiro hospital e 65 dólares no segundo hospital. Foram 3 raio-x, 3 do cotovelo, 1 de cada ângulo do cotovelo. Daí tem uma outra conta aqui que é uma conta de uma outra médica que viu ela mas eu não lembro dessa outra médica. Mas tem uma outra conta aqui de uma outra médica que viu ela no segundo hospital de 2.668 dólares. E o próximo item foram os pinos que colocaram no cotovelo dela que custou 216 dólares. E agora, meu amigo, tenho certeza que você vai cair das pernas porque esse último item aqui dessa lista é um item, a estadia da noite inteira e a cirurgia de manhã. Ficou em 19.795 dólares. 19.795 dólares pra ficar uma noite no hospital mais ou menos, acho que não deu nem 12 horas e fazer a cirurgia de manhã. E pra finalizar, essa brincadeira toda saiu num total aí de 30.768 dólares em menos de 12 horas. Então eu espero que esse vídeo, essa minha experiência tenha servido de alguma maneira pra te ajudar a se preparar um pouquinho melhor pra quando você for sair do país. Seja a trabalho, a turismo, a negócios, a estudo. Com doença não se brinca. E saúde aqui nos Estados Unidos é muito caro. Sabe? Todo mundo sabe disso. E é lógico que existem aqueles que vão pro hospital, dão nome falso e desaparecem e nunca pagam. Mas eu acredito que as pessoas que assistem o meu canal têm um caráter um pouquinho melhor que isso. Eu acredito que vocês não são desses que vão fazer isso. Então, sabe, quando você chegar aqui nos Estados Unidos se você tá vindo a turismo compra aquele plano de saúde que as empresas de turismo oferecem pra você pra te proteger no tempo que você vai ficar aqui. Se você tá vindo a trabalho, se você tá vindo pra estudar pra ficar um tempo mais prolongado assim que você chegar aqui, já procura um plano de saúde. Já procura algo que vai te ajudar com as contas caso você vá pro hospital. E eu sei que muita gente vai colocar nos comentários aqui embaixo mas, Fábio, quanto que você vai ter que pagar disso tudo? Eles não mandaram a conta ainda, eles ainda estão calculando mas eu tô estimando aí mais ou menos uns 3 mil dólares. Então, mesmo assim, é um valor que eu não tava esperando gastar mas que não é tão caro quanto 30 mil. Espero que você tenha gostado desse vídeo espero que esse vídeo tenha servido de alguma maneira pra você te vejo no próximo vídeo até mais, tchau.